Estudos de prognóstico. Os métodos de tratamento são avaliados por seus resultados a longo prazo. A endodontia é bastante conhecida por seus extensos estudos de prognóstico. Embora alguns desses estudos tenham sido conduzidos na primeira metade deste século, o primeiro estudo científico de preservação foi publicado por Strindberg em 1956. Nesse estudo, 775 raízes endodonticamente tratadas foram acompanhadas por um período de 2 a 10 anos. A média de sucesso foi de 90%. Outros fatores que também influenciam os resultados da terapia endodontica foram avaliados. Um dos aspectos mais importantes foi a presença de uma lesão antes do tratamento. Nestas circunstâncias, a frequência de fracassos foi 7% maior do que nos casos onde não havia lesão. Também importante foi a extensão da obturação radicular. Strindberg usou o ápice radiográfico como medida constante. Estabeleceu que o melhor prognóstico era obtido quando os canais eram obturados a 1 mm aquém do ápice radiográfico. Nos estudos de sobre-obturação, a frequência de fracassos era 10% maior. Muitos trabalhos confirmando os achados de Strindberg se seguiram. O de Keroukes e Tronstad, 1979, com 647 raízes tratadas endodonticamente. E o de Swartz, Skidmore e Griffin, 1983, com 1.007 raízes tratadas, 1.770 canais. Da mesma maneira que Strindberg, eles reportaram 94% sucesso nos casos em que não havia uma lesão antes do tratamento. Nos casos onde havia uma lesão periapical, o índice de sucesso caiu para cerca de 83%. Considerando-se a relação entre o limite apical e o índice de fracasso, esses autores encontraram 8,1% de fracassos nos casos que foram obturados aquém do ápice radiográfico. Nos casos de sobre-obturação, o índice de fracasso aumentou dramaticamente para 36,59%. Eles concluíram que os canais sobre-obturados tinham chances de fracasso 4 vezes maiores do que os canais obturados aquém do ápice radiográfico. Publicações recentes confirmaram estes resultados. Por exemplo, Shogren e colaboradores, 1990, num trabalho com 635 dentes, reportaram considerável queda no índice de sucesso para os casos de polpa necrosada e lesão periapical antes do tratamento, comparado com os casos de polpa viva. O retratamento de raízes com lesão periapical resultou num índice de sucesso de 62%. O melhor prognóstico, 94% de sucesso, ocorreu em raízes onde a obturação estava a 2mm aquém do ápice radiográfico. Na presença de sobre-obturação, o índice de sucesso diminuiu para 76%. Alguns trabalhos de prognóstico recentemente publicados mostraram resultados similares. Conclusões. Todos os estudos demonstraram que o melhor prognóstico é obtido quando a polpa radicular está viva antes do tratamento e os procedimentos são limitados à constrição apical, isto é, aquém do ápice radiográfico. O pior prognóstico ocorre quando a polpa está necrosada, existe evidência radiográfica de lesão e obturação além da constrição apical, embora somente os cortes histológicos possam distinguir quando existe polpa vital ou necrosada na constrição apical. O índice de sucesso nos estudos realizados por endodontistas é de aproximadamente 90%. Entretanto, estudos epidemiológicos na Suécia, Estados Unidos e Alemanha mostraram que o índice de sucesso é menor que 50% quando os procedimentos endodônticos foram realizados por dentistas de clínica geral. O estudo por Weiger e colaboradores, 1997, reportou que 61% dos dentes tratados endodonticamente por dentistas de clínica geral mostravam evidência radiográfica de patologia periapical e apenas 14% foram considerados adequados. Estes e todos os estudos similares concordam que a obturação inadequada e a sobreobturação estão diretamente associadas com a presença de patologia periapical. Estes e todos os estudos estão diretamente associadas com a presença de patologia periapical.